Música Olá, começa agora mais um Drop. E os trabalhadores do Hospital Modelo realizaram na tarde de ontem o enterro simbólico da prefeita Márcia Rosa do PT em frente à Prefeitura Municipal. O ato se deve ao atraso nos salários da categoria, cuja greve já dura 23 dias. E a Operação Lava Jato chegou até a Baixada Santista. A Polícia Federal foi até o apartamento do Executivo Edson Paulo Fantom, que fica no bairro do Gonzaga. Ele foi levado para depor, na sede da PF. As investigações fazem parte da 23ª fase da Operação Lava Jato. E estivadores paralisaram ontem à noite, no Porto de Santos, sete navios e três terminais. Eles reivindicam uma má divisão entre operários contratados pelas empresas e os avulsos. Até o momento, a paralisação ainda não havia terminado. E o Drop de hoje fica por aqui. Mais informações da nossa grade de programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho